O mau tempo regressa na quinta-feira com ondas de 7 metros e neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela. O IPMA vai emitir aviso vermelho de agitação marítima. O fim de semana foi temporal, mas após uma trégua esta segunda-feira, o estado do tempo vai voltar a mudar. A aproximação e passagem consecutiva de ondulações frontais, com muita nobulosidade, com períodos de chuva, que vai ser já a partir do final do dia, por vezes forte da manhã, no Minho e do Litoral. Essa precipitação por vezes forte na madrugada de dia 1 vai-se estender às restantes regiões, a norte do sistema montanhoso Monte Jumbo de Estrela. No sul será mais fraco, é menos frequente, mas sempre com nobulosidade e chuva. E a partir da tarde, do dia 1, meio da tarde, final da tarde, vamos ter um aumento da severidade, vamos ter intensificação do vento, do modo geral no litoral a oeste, mas principalmente a norte do Cabo Raso. Vamos ter aumento da agitação marítima em toda a costa ocidental e vamos ter, a partir do meio da tarde, período de chuva, aumentar de intensidade do dia 1, aumentar de intensidade nas regiões norte e centro. E na madrugada de 2, manhã de dia 2, vamos ter a chuva por vezes forte. A ondulação vai intensificar-se. Com ondas que podem chegar aos 7 metros, o Instituto alerta mesmo que o aviso para a agitação marítima pode subir para vermelho, o mais grave da escala. Será aviso vermelho na costa ocidental, essencialmente o norte e centro, portanto é provável, e com um grau de segurança relativamente grande, que as ondas ultrapassem os 7 metros de altura significativa, o que significa isto que temos provavelmente um aviso vermelho, isto no dia 2. Teremos também aviso, muito provavelmente, de rajada, quer no litoral a oeste, principalmente norte e centro, quer nas terras altas, rajadas que podem dirigir os 70 a 80 km por hora no litoral, principalmente norte e centro, os 90 a 100 km por hora nas terras altas, isto é final do dia 1 e dia 2. E depois teremos, muito provavelmente, também um aviso amarelo ou laranja de precipitação. Além das ondas, do vento e da chuva, está também a chegar o primeiro nevão do ano nos pontos mais altos da Serra da Estrela. Temos a entrada de uma amassadar ainda quente e, portanto, a neve começará por cair nos pontos mais altos da Serra da Estrela e, à medida que vem o ar frio no pós-frontal, a neve vai descer a cota e vai haver neve sensivelmente acima dos 1.000, 1.200 metros de altitude com a descida das temperaturas no dia 2. O guarda-chuva será mesmo o seu grande aliado, já que a chuva promete não dar descanso. Até à próxima semana.